E do bem do Maranhão Oferecer nossa vida E essa vítima ou bandeira Que na bairro da casalha Há de ser nossa vontade Na casa derradeira O futuro a desordar É mais um peito de glória Que estão gravados na história Na milícia militar O futuro a desordar É mais um peito de glória Que estão gravados na história Da polícia militar E a caserta nos ensina Qual o dever do soldado Brasileira Lada a lado Mas temos um nome Se o inimigo Certo no nosso valor Sem receiar o perigo Ao enfrentar o inimigo Com Martial Legemon O futuro a desolgar, era um feito de glória, que estão gravados na história da polícia militar. O futuro a desolgar, era um feito de glória, que estão gravados na história da polícia militar. O futuro a desolgar, era um feito de glória.